O canal Educa Chico A gente enxergou que eles demandavam muito por capacitações, por orientação, por esclarecimento E a gente montou, aproveitou a oportunidade de próximo ter um centro tecnológico, vocacional do Ceará E eles já desenvolverem alguns trabalhos de capacitação Convidamos como parceiros, eles já tinham um know-how da questão dessas capacitações Foram oferecidos cursos de relações interpessoais, curso de informática, curso de GPS para os pescadores Então a gente construiu cursos que eles tinham a vontade e demandavam Mas para além disso a gente também pensou num curso de pintura pré-de-á A Reserva Estrativista para Índio, portanto veja, ela é reconhecida como uma área de turismo de base comunitária Então a gente achou que seria bem interessante dar uma cor e uma vida para essa Resex Que é através da pintura da fachada dessas casas E aí a gente trouxe mais um parceiro que foi a Hidracor Com a doação de tintas e de todo o material Um kit para essas pessoas E dentro desse curso específico aconteceu uma transformação que foi planejada A gente pensou, abrimos inscrições, a grande maioria dos inscritos eram favoráveis à Reserva Estrativista E para envolver também aqueles que não eram favoráveis A gente escolheu uma rua da comunidade onde a maioria eram contrários à Reserva Estrativista E a prática do curso teria que ser nessa rua Então foi lançado o desafio de convencer essas pessoas que estavam fazendo o curso A pintarem a casa, entre aspas, dos seus inimigos E também convencer essas pessoas que estavam recebendo o benefício De que era interessante terem as suas casas pintadas E a contrapartida delas era no momento da pintura das suas casas Elas também ajudarem a ter essa colaboração E o nosso principal objetivo com o estudo Era despertar o emocional, a afetividade Despertar a relação de solidariedade entre as pessoas E conectá-las, mostrar que elas estão todas juntas numa comunidade E isso gerou algo muito importante Que para um primeiro passo Eu acredito que tem que ser o respeito mútuo Que embora as pessoas possam pensar diferentes Mas elas têm que zelar por esse respeito E esse respeito existiu A gente viu o grande conflito da unidade Ter uma trégua nesse momento E foi um momento lindo Porque as pessoas no encerramento dos cursos Principalmente essas pessoas que se envolveram nesse curso de pintura predial Elas choraram e se abraçaram E assim provocou lágrimas na equipe do Instituto Chico Mendes Na equipe dos parceiros Que eles estavam conhecendo a realidade daquela comunidade E a gente acredita que isso foi um avanço Para a construção de uma solução para o conflito Pelo menos de administrá-lo De uma maneira onde as pessoas se sintam mais respeitadas Mais olhadas E assim, pertencentes O canal Educa Chico